Estava no baile, curtindo na moral No trenzinho eu avistei o famoso homem mau Mas e se é o Diddy Fury, sucesso com a mulherada? Mas o que as mulheres querem é o Diddy que é prostituto Ele fode pra caralho, fode, fode pra caralho Mas o que as mulheres querem é o Diddy Fury, sucesso com a mulherada? Delícia, 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 delícia Mão no joelho, dá uma rebolada Mão no joelho, dá uma rebolada Vem nó, vem aqui, curte funk Dá uma rebolada É gostoso Toma de bolada, toma de bolada Ai, 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 ai Deixe seu corpo balançar Que lançamento é novidade! Aciem aí! É só bailão!